O Mercado Público da Capital recebe até o dia 21 de dezembro, quero te lembrar, uma programação especial. Vai ter música por aí também, Xande? Vai sim. Aliás, já está tendo aqui, hein? Está tendo. Porque, olha, a gente sabe que os primeiros imigrantes alemães vieram pra cá, pra Santa Catarina, em 1828. E é justamente pra celebrar essa colonização alemã que várias apresentações estão sendo programadas aqui pro centro da cidade, principalmente no vão central aqui do Mercado Público, que é justamente esse show, que é o Deutsche Shore, Florianópolis, cultivando justamente as tradições alemãs. Eu vou interromper um pouquinho aqui o nosso maestro, que é o Luiz Eduardo Silva, só vamos ouvir um pouquinho antes aqui do coral. Maravilha, estão ao vivo aqui, hein? Luiz Eduardo Silva, atrapalhando um pouquinho aqui você, mas é pra um bom motivo, né? Vocês estão comemorando justamente a colonização alemã e essa apresentação faz parte também, claro, de todo esse diálogo que vocês querem trazer da Alemanha. Sim, ano que vem fará uns 200 anos da imigração alemã pro Brasil. Então a gente já começa de uma certa maneira com essa comemoração, né? A gente tá iniciando hoje a magia do Natal no Mercado Público, que é um projeto da Fundação Franklin Cascais, onde todos os dias, a partir do meio-dia, terão apresentações musicais aqui no Mercado Público gratuito. Gratuitamente pra todo mundo almoçar e ao mesmo tempo ouvir uma boa música. Claro, curtir uma música de Natal, já entrar nesse clima natalino, né? Obrigado Luiz Eduardo, parabéns pelo coral e sempre aqui a partir do meio-dia. A partir do meio-dia, cada dia um grupo diferente. E vai até dia 21 de dezembro. Isso, Silêncio. Obrigado, sucesso. Vamos ouvir um pouco mais aqui do coral então, em homenagem à colonização alemã. Vamos ouvir. O que é lindo, né? Nossa, apresentações muito bonitas, vai ser possível ver bem de pertinho, o pessoal que tá lá almoçando agora, tem a sorte, né? E a vantagem de poder acompanhar de perto uma apresentação como essa. Obrigado gente, força total e sigam com esse cronograma que tá muito, muito legal. Obrigado. Obrigado.